Quase 101 mil empregos formais são criados em agosto. Mais da metade da população brasileira faz parte da classe média. Um aumento de 35 milhões de pessoas nos últimos 10 anos. E mais, Brasil se compromete a ajudar outros países na redução da mortalidade infantil. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Quatro anos antes do previsto, Brasil supera a meta de redução de mortes de crianças. Projeto da Polícia Federal promove a inclusão de crianças e adolescentes do Distrito Federal por meio do esporte. Filme brasileiro O Palhaço vai disputar uma das cinco vagas entre os longas indicados ao Oscar 2013 de melhor filme estrangeiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A distribuição de renda no Brasil está mudando. Nos últimos 10 anos, mais 35 milhões de pessoas ingressaram na classe média. E hoje já somam 100 milhões. Agora, o governo quer conhecer os interesses, as metas e os sonhos desses consumidores. Por isso, lançou um projeto com ações para melhorar a qualidade de vida da classe média. Dois anos atrás, Antônia, que é casada e tem uma filha, estava desempregada. Morava de aluguel, o marido ganhava pouco e o dinheiro mal dava para a comida. Só ele sozinho, como ele ganhava pouco, era bem difícil. E a gente passou por muita dificuldade. Mas, graças a Deus, a gente nunca passou fome. Hoje, ela se orgulha do trabalho com carteira assinada. Juntando a renda dela e a do marido, são R$ 1.300,00 por mês. Os tempos são outros. Há nove meses, Antônia voltou a estudar. Conseguiu financiar a casa própria e, além disso, conquistou novos bens. Já comprei o meu armário, comprei o quarto da Yasmin, guarda-roupa, cama. A gente tem uma moto que serve para ele trabalhar. A história de Antônia é semelhante à de milhares de brasileiros. Uma revolução na vida e para melhor. Trabalho com carteira assinada, melhoria da renda, preocupação com os estudos, conquista de bens e tempo para o lazer. Nos últimos dez anos, 35 milhões de pessoas ingressaram na classe média. Que passou de 38% da população em 2002 para 53% em 2011. Somando hoje, mais de 100 milhões de pessoas. Segundo a Secretaria de Assuntos Estratégicos, são consideradas como classe média as famílias que vivem com renda por pessoa entre R$ 291,00 e R$ 1.019,00 por mês. E o governo quer saber quem é essa nova classe média brasileira. Por isso, lançou nesta quinta-feira o Vozes da Classe Média. Elas precisam dizer o que querem, que produto querem, que política social é necessária. E para isso, nós queremos que ela fale. Ela fale para que o governo ouça. Ela fale para que a sociedade ouça. Ela fale para que ela garanta a sustentabilidade necessária para que o protagonismo seja real. O projeto está dividido em duas fases. Na primeira, técnicos analisaram 28 pesquisas já existentes de instituições como IPEA, IBGE, CNI e Diese. E chegaram às primeiras conclusões. Seis em cada dez brasileiros da classe média acreditam que a vida melhorou em vários aspectos. Na saúde, na vida afetiva, em relação à cidade em que moram e na vida financeira. E 79% estão otimistas. Acreditam que a vida financeira vai ficar melhor nos próximos anos. A expectativa é que essas 100 milhões de pessoas movimentem até o final do ano um trilhão de reais. De dois em dois meses, novos resultados vão ser divulgados. A segunda fase da pesquisa vai ser feita em 10 mil domicílios nas cinco regiões do país durante cinco anos. Assim a gente vai poder oferecer políticas mais customizadas possível. Ouvindo as pessoas, ouvindo o que elas necessitam, onde elas querem chegar. Assim nós vamos preparar o Estado para servi-las. O objetivo do governo é oferecer informações aos vários setores da economia e incrementar ações públicas para os brasileiros da classe média. Como Antônia, que já passou pela luta da sobrevivência e agora luta para garantir uma vida melhor e se manter na classe média. Estou planejando o futuro para conseguir um emprego melhor. O desafio para frente é garantir que essas pessoas que ascenderam a classe média continuem o seu processo de ascensão. E para isso a gente precisa desenhar políticas para isso. E mais de 100 mil postos de trabalho foram criados em agosto. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram uma alta de 0,26% em relação ao mês anterior. O resultado positivo foi motivado pelo setor de serviços. No acumulado do ano, houve expansão no nível de emprego, o que equivale a um aumento de mais de 1 milhão e 300 mil empregos. A Polícia Federal do Mato Grosso vai receber a ajuda da Força Nacional de Segurança para garantir a segurança na retirada das famílias de não índios de uma reserva indígena da região. O reforço vai durar 120 dias. Também nesta quinta-feira foi ampliada a atuação da Força Nacional em mais quatro estados da Amazônia Legal. Com isso, os homens da Força passam a atuar no Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. O prazo para a contratação e confirmação das operações de crédito do FIES foi prorrogado para que os estudantes não sejam prejudicados com a greve dos bancários. Os bancos deverão receber até o vigésimo dia depois do fim da greve o documento de regularidade de inscrição e o de regularidade de matrícula que vencerem durante ou em até 10 dias depois do término da paralisação. Plugues e tomadas fora do padrão podem causar desperdício de energia, choques e também curto-circuito. Para verificar se os produtos vendidos atendem aos requisitos de segurança, até amanhã o Inmetro intensifica a fiscalização em todo o país. Nas visitas às lojas, o Inmetro quer confirmar se os plugues, tomadas, fios, adaptadores e outros itens oferecidos ao consumidor estão dentro dos padrões regulamentados para todo o país. As empresas que não cumprirem o regulamento podem ser multadas em valores que variam de 100 reais a 1 milhão e meio de reais e ter os produtos apreendidos. O Inmetro espera combater produtos irregulares no mercado. Esses materiais elétricos precisam ser certificados. Então, essa fiscalização com foco nos materiais elétricos é para verificar produto irregular que não esteja certificado e plugues e tomadas fora do padrão. Ao todo, seis produtos elétricos estão sendo fiscalizados nesta semana. A operação é especialmente para verificar se os plugues e tomadas estão dentro do padrão brasileiro. Isso porque, desde julho de 2011, esse tipo de produto só pode ser fabricado e comercializado num novo formato. Agora as tomadas possuem esse novo formato com três orifícios. Os plugues, eles podem vir com dois ou três pinos redondos. Não pode mais o plugue com pino chato. Outra preocupação é verificar se os itens que são vendidos nas lojas apresentam um selo do Inmetro. Um certificado que comprova que a fabricação seguiu os requisitos de segurança, o que reduz as chances de acidentes domésticos. Para os consumidores, saber que o produto tem o selo traz tranquilidade. Olha a garantia, olha se tem a marca do Inmetro e verifica as especificações que pede do produto. Você acha importante ter essa garantia do Inmetro? É importante, até mesmo porque é a garantia que o produto vai funcionar. Para denunciar produtos irregulares e sem certificação, basta ligar para a ouvidoria do Inmetro. O número é este que aparece na tela. O programa Cenas do Brasil desta noite vai debater o esporte paraolímpico. Olá, boa noite. Desafiar o próprio corpo e vencer os obstáculos impostos pela vida para alcançar um lugar no pódio. Essa foi a conquista dos atletas que representaram o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Londres, obtendo 43 medalhas. Superar esse recorde e passar da sétima para a quinta colocação nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro é uma das metas do Plano Brasil Medalhas 2016. Para isso é preciso não só atrair investimentos, como despertar a atenção para o tema da acessibilidade no país. Que lições podemos tirar dos Jogos de Londres? Quais os desafios do esporte paraolímpico? É o que você vai ver no Cenas do Brasil, ao vivo, logo mais às 8h30 da noite, aqui na TV NBR. Eu espero você. E você pode participar do Cenas do Brasil fazendo perguntas por e-mail e pelos telefones que aparecem na sua tela. Você não pode perder. E mais uma vez, o esporte entra em cena para transformar realidades. Você vai ver agora como o judô conquistou meninos e meninas de uma das comunidades mais carentes do Distrito Federal. O projeto é da Polícia Federal e atende 40 crianças e adolescentes. Aqui eles lutam literalmente por um futuro melhor. Duas vezes por semana, o judô já é um compromisso na rotina desses jovens. O esporte promove a inclusão social de 40 crianças e adolescentes que vivem numa região de baixa renda do Distrito Federal. Mas não adianta ser bom só no tatame. Na escola, as notas têm que acompanhar o desempenho. Aumentou muito minhas notas quando eu entrei no projeto. Muita disciplina, era muito bagunceiro na escola. Agora eu estou mais educado com os professores, respeitando mais. Você tem que melhorar na escola para poder ter um bom desempenho no judô. As aulas fazem parte de um projeto da Polícia Federal. A Academia Nacional de Polícia cede o espaço para a Escola de Artes Marciais. E os servidores ajudam com o lanche, o transporte e o uniforme dos alunos. Os professores são voluntários. Descobrir novos talentos e despertar os valores do esporte estão por trás de cada golpe. O objetivo é exatamente levar as artes marciais e buscar um treinamento onde o foco não fosse especificamente a competição, mas exatamente a formação integral da pessoa, com valores como disciplina, respeito, educação. E já há dois anos que nós estamos com esse grupo de alunos, de jovens, e o feedback que nós temos da escola tem sido muito bom. A nossa ideia, inclusive, é na medida do possível ampliar esse nosso projeto para outras escolas, tentar alcançar o maior número possível de crianças e de famílias. E em dia de visita ilustre, os novos atletas se inspiram no campeão mundial do UFC na categoria Peso Galo, Renan Barão. Ele, que hoje exibe com orgulho o cinturão, também teve que vencer dificuldades na vida. Você seja de onde você é, sempre siga seus objetivos, que um dia você pode realizar seus sonhos. E de olho nas novas oportunidades que o esporte oferece, Raíssa já sabe bem onde quer chegar. Eu pretendo formar, fazer uma faixa preta, fazer um curso de defesa pessoal e virar uma futura professora de judô. O maior valor que o judô ensina é a disciplina e o respeito com o próximo. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto o presidente eleito do México. Henrique Pena Nieto foi eleito em julho com cerca de 19 milhões de votos e toma posse em 1º de dezembro. Segundo o assessor de assuntos internacionais da presidência da República, Marco Aurélio Garcia, o encontro serviu para fortalecer a relação entre os dois países. Por ter conseguido com 4 anos de antecedência, reduzir os índices de mortalidade na infância, o Brasil vai ajudar países com dificuldades a atingir essa meta. Para isso foi assinado hoje um acordo que já tem adesão de outras 100 nações. Nós vamos agora ao vivo ao Ministério da Saúde com a repórter Patrícia Scarpin, que nos traz mais informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. O acordo foi proposto pelo Unicef e pelos governos dos Estados Unidos, Índia e Etiópia e tem por objetivo reduzir ainda mais a taxa de mortalidade na infância. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Elvesse Magalhães, que é aqui do Ministério da Saúde. Elvesse, fala para a gente qual é o papel do Brasil nesse acordo. O Brasil assinar esse acordo reafirma a sua posição de muitos anos no combate à mortalidade infantil. e aproveita para comemorar o atingimento do objetivo do milênio cinco anos antes. Portanto, nós já conseguimos reduzir o que nos comprometemos mais ainda, dois terços da mortalidade desde a década de 90. E esse acordo reafirma a posição brasileira, do governo brasileiro, do sistema único de saúde e reduzir a mortalidade infantil. O que o Brasil tem feito para reduzir essa mortalidade? Bom, várias ações, o próprio desenvolvimento do país, os programas de transferência de renda, a rede Cegonha, com todo o componente de pré-natal, maternidade segura, parto humanizado, o Ação Brasil Carinhoso, de crianças de 0 a 6 anos, enfim, um conjunto de medidas que vão cada vez mais fazer cair a mortalidade infantil e a mortalidade materna. E esse acordo reafirma isso, e além do Brasil se posicionar como cooperador de outros países da América Latina e do mundo todo. Obrigada pela entrevista. E mais cedo, eu fui acompanhar a história de duas mulheres que são atendidas pela rede Cegonha. Veja na reportagem. O mesmo cuidado que Elieci demonstra com a filha agora, ela teve durante a gravidez. Fez exames, ultrassons e dez consultas. Tudo de graça pela rede Cegonha. E agora o acompanhamento continua, para Elieci e para o bebê. Ela tomou a vacina, né, do bracinho, e vai marcar as consultinhas dela já, né, assim que ela fez a primeira consulta, já, o CDzinho, e vai continuar fazendo aqui o resto. Para o doutor Vilela, ginecologista, fazer o pré-natal desde o início da gestação ajuda no diagnóstico de problemas de saúde tanto da mãe quanto do bebê, além de trazer mais tranquilidade para a gestação. E se identificando algum risco para essa paciente, então, quanto mais cedo for identificado esse risco, melhor será a atenção para essa mãe e para o bebê. Ela vai ser encaminhada por um centro de referência de pré-natal de alto risco, e não mais de risco habitual. E esse vai ser avaliado qual a necessidade de outros exames ou só de um acompanhamento mais frequente. E foi o que aconteceu com Karina. Ela está grávida de oito meses e descobriu através do pré-natal que o bebê dela tem má formação fetal. O acompanhamento com ginecologista e psicólogo tem ajudado a mamãe. A família está toda esperando a chegada dele. E está aí, só esperando ele vir ao mundo para a gente receber bem. É um que vai me trazer mais alegria. Ele, esse e Karina são apenas dois exemplos de mulheres que foram acompanhadas pela Rede Segonha. O programa, que garante assistência às grávidas e aos bebês, já está presente em mais de 4.700 municípios brasileiros. Mais de 3 bilhões de reais foram investidos em infraestrutura, que resultaram, por exemplo, na criação de quase 4 mil leitos neonatais e 2.200 leitos de UTI pediátrica pelo país. É uma estratégia do Ministério para qualificar o cuidado, especialmente na fase do pré-natal, parto, nascimento das mulheres e acompanhamento das crianças até os dois anos, primeiros dois anos de vida. Ações como esta contribuíram para que a mortalidade infantil e a mortalidade da infância reduzissem mais de 70% nos últimos 12 anos. O Brasil esperava alcançar esses índices apenas em 2015. Entre as crianças de até um ano de idade, a mortalidade baixou de 47 para 14 para cada mil crianças. Já entre os menores de 5 anos, a redução foi ainda maior, passando de 53 para 16 mortes a cada mil crianças. A redução está dentro das metas do Milênio da ONU, a Organização das Nações Unidas, que previa que o Brasil deveria reduzir a mortalidade de crianças menores de 5 anos em dois terços até 2015. E ainda falando em saúde, mais de 300 profissionais da Força Nacional do SUS participam de treinamento para melhorar a atuação em casos de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra. A gente volta agora ao Ministério da Saúde com a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O foco dessa capacitação é a prevenção a desastres nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. Ao meu lado, o secretário-executivo adjunto do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, nos dá mais detalhes. Boa noite, secretário. Bom, como funciona esse treinamento? Que tipo de capacitação os profissionais de saúde recebem? Esse é um primeiro treinamento da Força Nacional do SUS para formar profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, profissionais da área de vigilância, na gestão de situações de desastre. É uma formação muito importante para que, numa situação de emergência, os profissionais possam estar habilitados para coordenar ações de resposta. E a Força Nacional do SUS já está de olho, então, em grandes eventos que o Brasil vai sediar. Por que foram escolhidas essas cidades? Esse treinamento visa a formação do profissional para atuar em missões da Força Nacional, em situações de desastre, emergência de saúde pública, mas também para apoiar a organização das ações de emergência nas cidades. Então, tendo em vista a Copa do Mundo de 2014, a gente privilegiou as cidades-sede para que essas cidades possam estar preparadas na eventualidade de uma situação de emergência, um desastre, elas possam ter capacidade de resposta a esse tipo de situação. Outros cursos estão previstos ou encerra nesse aqui em Brasília? Sem dúvida, outros cursos estão previstos até o final de 2013. A nossa previsão é formar mil profissionais de saúde para atuarem pela Força Nacional do SUS. O investimento previsto do Ministério da Saúde nessa prevenção? A gente tem a previsão de investimento de 30 milhões que envolve ações de treinamento dos profissionais de saúde, aquisição dos insumos necessários para atuar em estações de emergência, como hospital de campanha, kits de calamidade, com medicamentos e materiais para o primeiro socorro. Obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. E o filme O Palhaço, dirigido por Celton Mello, vai representar o Brasil na disputa por uma das cinco vagas entre os longas indicados ao Oscar 2013 de Melhor Filme Estrangeiro. Outro dia eu botei quatro homens para correr. Para correr de você? Não, para correr atrás de mim. O filme O Palhaço foi selecionado hoje por uma comissão criada pelo Ministério da Cultura. Ele fez parte de uma lista de 16 longas inscritos. O longa brasileiro que vai disputar uma das vagas ao Oscar 2013 conta a história de um palhaço, representado por Celton Mello, que passa por uma crise existencial. A lista dos filmes que vão concorrer ao prêmio será anunciada em 10 de janeiro e a premiação acontece em 24 de fevereiro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. A gente encerra com imagens do filme O Palhaço. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. APising n Angelina, a TV do Governo Federal. Música A TV do NBR osob